Olá, graça e saúde e paz a vocês que nos assistem. Meu nome é Aquires, Sobreiro do IAG, e hoje estou aqui com os irmãos para responder algumas perguntas. Apesar de termos em nosso canal alguns vídeos, eu digo alguns porque são alguns mesmo, alguns vídeos falando sobre o nosso trabalho, explicando o que é, o que fazemos, mesmo assim, diariamente, semanalmente, dezenas e até centenas de pessoas entram em contato, principalmente comigo, que eu estou mais de frente na área da divulgação, perguntando, olha, quem são vocês? O que vocês fazem? Então, é um monte de perguntas. Nós decidimos separar as principais perguntas que chegam a nós para tratarmos de forma mais específica essas perguntas. A primeira delas, as pessoas sempre nos perguntam, o que é o IAG? Bem, o IAG é uma instituição, tá? Somos pessoa jurídica, funcionamos como uma ONG, publicamos livros, ok? O nosso objetivo principal é missionário. Atuamos em várias vertentes. Temos um canal no YouTube, que é esse que você nos assiste agora. Atuamos através das redes sociais, Facebook, Instagram, Telegram, WhatsApp, inclusive sou eu que estou mais de frente nessa área de divulgação e das mídias sociais. Atuamos também através de congressos, viagens missionárias, não só aqui no Brasil, mas também no exterior. Temos trabalhos consolidados em outros países, não só aqui no Brasil, mas países como Peru, Bolívia, Chile e também temos uma filial em Angola. Outra pergunta que sempre nos fazem é como surgiu o IAG e quando? Bem, estamos hoje, esse vídeo está sendo gravado no ano de 2020. O IAG nasceu em 2014, ou seja, atualmente tem mais ou menos 6 anos. Como surgiu? O Silverino Kiu é o fundador, ele fundou essa instituição na época no Rio de Janeiro, tornou essa instituição, que era um ministério particular de uma pessoa, tornou em uma instituição jurídica. Hoje possuímos CNPJ, possuímos documentação, temos que dar contas perante o governo. Somos uma instituição jurídica, tá gente? Muitas pessoas nos perguntam, ah, vocês é instituição jurídica ou não é? Como que fica a questão de bens? Isso é um item muito importante. Por que decidimos nos tornar uma instituição jurídica? Porque quando um ministério nasce e ele começa a crescer, esse é um dos objetivos principais, quando o ministério começa a crescer, vai se agregando bens, doações, pessoas investem, e se caso aquela pessoa que está de frente desse ministério, aqueles obreiros se apostatam, morrem, desistem da obra, com quem fica aqueles bens, todo aquele investimento, entende? Então não é seguro, não é ético e não é honesto deixar todos esses bens no legado de um nome de uma pessoa física, mas sim de uma pessoa jurídica. Outra pergunta, onde estamos localizados? Essa é fácil, existem muitos vídeos no nosso canal que afirma categoricamente, estamos estabelecidos no município de Capitólio, Sudoeste Mineiro, no estado de Minas Gerais. Então aí é a nossa localização. Estamos na zona rural, não estamos localizados na zona urbana, estamos mais ou menos 20, 22 quilômetros de distância para dentro da roça, na zona rural. Outra pergunta, essa é a que mais fazem. Muitas pessoas nos perguntam sobre isso, porque em torno do nosso trabalho, existem muitas críticas, muitas pessoas também elogiam, e isso nos motivam. Muito obrigado a você que prestigia o nosso trabalho. Mas também tem pessoas que criticam, até mesmo por conta da desinformação. A desinformação é um dos maiores vilões, não só da nossa obra, mas da obra evangélica. As pessoas recebem informações desencontradas, calúnias, mentiras ao nosso respeito, e acreditam. Eu sugiro que você, se ainda tiver alguma dúvida sobre o nosso trabalho, o que somos, nos telefone. Ligue para nós, entre em contato, envia um e-mail, temos WhatsApp. Porque muitas coisas que ouvimos, que as pessoas dizem de nós, são calúnias, são mentiras, não existem. E eles afirmam uma coisa, alguns, né? Alguns deles afirmam uma coisa, que nós somos dissidentes. O que é dissidente? Por exemplo, sou adventista do sétimo dia. O IAG é uma instituição, todos nós professamos o adventismo do sétimo dia. Nós somos adventistas. Uma vez que eu discordo das doutrinas, discordo da direção, discordo dessa instituição, discordo deste movimento, o que eu faço? Eu saio dele. Pronto, me tornei um dissidente. Isso é muito comum, não só no cristianismo, mas em várias outras religiões. Existem ali os membros comuns, ou líderes, e eles discordam, né? E acabam saindo e formando novas instituições. Na própria igreja adventista, isso aconteceu muitas vezes, tem a igreja adventista, movimento de reforma, que saiu, é considerado dissidente, tem os adventistas históricos, tem os adventistas bereanos, os adventistas de cutia, todos eles são declaradamente adventistas dissidentes, que saíram do seio da igreja adventista do sétimo dia e formaram um outro ramo do adventismo, que na maioria das vezes tem muita similaridade de doutrina, mas tem pontos diferentes e discordantes da igreja, posso dizer, mãe, do movimento adventista, que é a igreja adventista do sétimo dia. Então, tá, somos dissidentes? Não, não somos dissidentes, tá? Somos adventistas do sétimo dia, batizados por essa igreja, cremos na missão que Deus legou a este movimento, não somos dissidentes, não acreditamos que a igreja é Babilônia, não acreditamos que surgirá outro movimento além deste, tá? Então, é isso que somos, somos apenas uma instituição fundada por irmãos que pertencem à igreja adventista do sétimo dia, ok? Cremos nas doutrinas dessa igreja, cremos no legado que Deus deixou a essa igreja, tá? E é isso, não somos dissidentes, apesar das calúnias e acusações. Outra pergunta que está até ligada a essa pergunta, se somos dissidentes ou não, é a questão da trindade, a doutrina da trindade. Muitos dizem, ah, eles são antitrinitarianos. O que é um antitrinitariano? É aquele que nega a divindade do Espírito Santo. O IAG como um todo crê na trindade. O IAG como um todo acredita nas 28 doutrinas que a igreja adventista do sétimo dia crê e votou em Assembleia de Associação Geral, tá? Somos, de fato, adventista do sétimo dia, inclusive em todas as doutrinas, ok? Agora, outra pergunta, que ela é muito abrangente a resposta, tá? Na pergunta 1 até já comentei algumas coisas. As pessoas perguntam, tá, já entendi que vocês são a instituição missionária, que vocês pertencem ao corpo doutrinário dos adventistas do sétimo dia, mas qual é o objetivo mais específico deste movimento? Qual é o objetivo... Por que que esse movimento surgiu, né, o IAG? Bem, o IAG, o objetivo principal é auxiliar o movimento adventista. Esse é o objetivo principal. Mesmo que muitos tenham dúvidas disso, mesmo que muitos nos acusem de atrapalhar e ir contra o movimento adventista, isso é uma mentira, ok? Como eu já disse na pergunta anterior, não acusamos a igreja de Babilônia, não dizemos que ela está apostatada, não vamos contra, falando mal dos pastores, dos teólogos e dos líderes dessa igreja. Pelo contrário, nosso objetivo é auxiliá-los e nós oramos e intercedemos por este movimento, porque cremos que foi levantado por Deus. Então, esse é o objetivo principal. Linkando com a primeira pergunta, o que é o IAG, nós somos um Ministério de Sustento Próprio, ainda falando qual é o nosso objetivo. Nós somos um Ministério de Sustento Próprio. O que isso quer dizer? A Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela não é apenas uma igreja, institucionalmente falando. Dentro da Igreja Adventista, você que é Adventista, se estiver nos assistindo, vai saber do que eu estou falando. Dentro da Igreja Adventista, surgiram escolas, sanatórios, hospitais, instituições filantrópicas, como a ADRA, entre outras instituições. Ou seja, todas essas instituições, elas foram fundadas e pertencem ao corpo diretivo e administrativo da Igreja Adventista do Sétimo Dia, pertencendo às nossas associações, uniões e divisões, ok? Gerenciada pela Associação Chefe, que é a Associação Geral, que está lá nos Estados Unidos. Todas essas pertencem, surgiram ali, de dentro da Igreja mesmo. Porém, existem outros ministérios, instituições, que surgem não de dentro da administração ou do seio da própria Igreja, mas de irmãos Adventistas, como no caso do IAG, como no caso da Escola de Profetas da Maísa Ribeiro, como no caso do Instituto Hartland, nos Estados Unidos, do Amazing Facts, nos Estados Unidos. existem dezenas de ministérios que são fundados por irmãos Adventistas, como uma iniciativa própria. Eles são Adventistas, eles começam a observar que existem algumas áreas que precisam de apoio, então o que eles fazem? Empregam recursos, empregam mão de obra e esforços para atuar naquela área, entendem? Então eles próprios fundam um ministério, eles próprios fundam uma instituição. Existem clínicas de pessoas que querem ajudar na mensagem de saúde da Igreja, existem restaurantes também que foram fundados por irmãos, existe o IAG também, que foi fundado por irmãos Adventistas no início com o Silverino Kiel, que também foi batizado por essa Igreja. Então isso é um ministério de sustento próprio. É uma instituição Adventista que foi fundado por leigos ou até pastores. Por exemplo, o Amazing Facts nos Estados Unidos, ele foi fundado pelo pastor Joe Cruz. Ele era pastor credenciado da Igreja de 27º dia. Ou a escola de Madison. A escola de Madison, fundada em 1904, foi fundada por dois líderes que pertenciam ao corpo diretivo da Igreja de 27º dia na época, que era Percy McGann e Edward Sandley. O Estrela da Manhã, que foi talvez o primeiro ministério de sustento próprio a surgir no seio da Igreja, foi fundado pelo próprio filho de Ellen White, Edson White. Então isso é um ministério de sustento próprio. Não quer dizer que isso é uma dissidência. Então voltando à outra pergunta sobre dissidente, porque todas as perguntas estão meio entrelaçadas, só porque não pertencemos à administração da Igreja e não dependemos também do furo da Igreja, porque um ministério de sustento próprio ele se auto sustenta, ele mesmo se administra. Entende? Isso não quer dizer que ele é dissidente. Eu mencionei agora alguns ministérios de sustento próprio que foram fundados, inclusive, por pastores e líderes da Igreja e nunca foram considerados dissidentes. Nós admitimos que existem sim ministérios de sustento próprio que se encaixam na categoria de dissidentes, que competem com a Igreja, que falam mal da Igreja, que condenam a Igreja, que fazem mais bagunça e divisão do que ajudam, inclusive creem em outras doutrinas e tentam desmoralizar algumas doutrinas bem estabelecidas já no nosso movimento. Então nós admitimos sim que existem ministérios indignos de trabalhar, que não são classificados como ministérios de apoio. Mesmo que existam ideias contrárias ao que realmente somos, não passam de inverdades e calúnias. Ok? Inclusive, dentro desse tema, as pessoas até acham que somos outra Igreja. Nós não somos outra Igreja, nós não fazemos batismos, tá? Inclusive, todos os frutos de evangelismo do nosso trabalho, nós encaminhamos à Igreja. Nós não aconselhamos que outra pessoa se batize em outra instituição. Continuando esse mesmo assunto, existe outro ramo do nosso trabalho que tem tido bastante repercussão, muitas pessoas discordam. Qual é esse ramo? O ramo da publicação. Nós temos publicado bastante literatura, literatura adventista, tá? Podemos dizer que 95% ou mais das literaturas que até hoje o IAG publicou foram literaturas que pertencem ao espírito de profecia, que pertencem a pastores e teólogos do nosso movimento. São literaturas que pertencem ao nosso movimento, que pertencem à nossa fé. Aí as pessoas questionam, por que que vocês publicam uma vez que temos aqui no Brasil a Unas Press e a CPB, a Casa Publicadora Brasileira? Vocês estão competindo com essa instituição, vocês estão causando dano a essa instituição. Nós admitimos e reconhecemos que a Casa Publicadora Brasileira tem feito um excelente trabalho, tem publicado centenas, se não milhares de temas importantes para o nosso movimento. Contudo, existem outros livros e outros temas que são inéditos aqui no Brasil, que são inéditos inclusive na língua portuguesa e não sabemos qual o motivo, por que que não trouxeram esses materiais à nossa língua e ao nosso alcance. E meus irmãos, não é qualquer material, é material importante. Vocês têm noção do tamanho do patrimônio literário de Ellen White? Ellen White, ela escreveu mais de 100 mil páginas, isso dá mais de um metro cúbico de folhas maciças, dos quais poucos foram traduzidos. Se nós colocarmos a porcentagem dessas 100 mil páginas que foram trazidas para o português, eu não sei se vai chegar a 50% ou menos, tá? É muito, muito material de Ellen White que nunca chegou aqui em nossa língua e também de pastores e teólogos muito relevantes do nosso movimento, tá? Como entre Jones, Wagner, Jen Zucker, Dennis Priby, Herbert Douglas, Colin Stannish. Colin Stannish foi o maior escritor adventista da história. Ele inclusive escreveu mais livros do que Ellen White, tá? Livros, porque hoje a maioria dos livros que temos de Ellen White não foram livros, não eram livros. São documentos que fazem parte de diários, de artigos, de cartas, aí compilaram esses materiais e formaram livros. Agora, Colin Stannish e Russell Stannish, que era o irmão dele, era um médico, eles escreveram dezenas de livros, mais até do que Ellen White. E poucos brasileiros adventistas sabem quem foi Colin Stannish, poucos sabem quem foi Robert Whelan, por exemplo, tá? E muitos outros materiais de Ellen White, quando nós falamos do Manuscript Releases, quando nós falamos Spiritual Gifts e outros materiais que nunca chegaram aqui, coleções Paul de Magan, materiais de 1888, todos são livros de Ellen White que trazem uma relevância muito grande para o nosso movimento e para as nossas doutrinas. Infelizmente, nunca chegaram aqui. Então, esses são os materiais que o IAG tem se empenhado a publicar. O nosso intuito nunca foi ir contra a casa, nunca foi competir com a casa. O nosso objetivo é trazer material relevante que nunca chegou na mão dos irmãos, tá? E também temos o objetivo evangelístico. Os únicos materiais que publicamos, que a casa publicadora tem, é o Grande Conflito que no nosso caso, a nossa versão chama-se A Grande Controvérsia e o livro Caminho a Cristo que a nossa versão chama-se Felicidade Plena. Nós publicamos esses dois materiais porque reconhecemos a relevância evangelística que esses dois materiais contêm. Inclusive, Ellen White, ela tem uma citação que ela diz que é da vontade de Deus que todos os lares tenham um exemplar do Grande Conflito. Então, esse é o nosso objetivo, ok? Não é competição. Se vocês forem na casa, vocês não vão encontrar os nossos livros. Se vocês forem no IAG, vocês não vão encontrar o livro da casa. Então, são duas publicadoras que tentam apoiar e fortalecer o movimento adventista e cada um tem um ramo diferente e aborda um trabalho diferente. A casa se empenha em trazer um segmento de literatura e nós em outro, ok? Então, por isso que nós publicamos. enfatizando, não queremos competir com a casa e com a igreja. Queremos fortalecer o movimento adventista. Queremos trazer material relevante para a mão dos irmãos. Dentro dessa pergunta, qual é o objetivo do IAG? Eu queria resumir numa frase. O objetivo do IAG, não só do IAG, mas de todo o Ministério de Sustento Próprio, é auxiliar as deficiências e dificuldades da igreja. Ok? O primeiro Ministério de Sustento Próprio que surgiu na igreja, que eu já comentei aqui, que foi um ministério fundado pelo filho de L. White, Edson White, se chamava Estrela da Manhã. O que aconteceu na época? A igreja, naquele contexto de segregação, racismo nos Estados Unidos, onde existia bairros de branco, bairros de negro, escolas de branco, escolas de negro, e isso influenciou negativamente a liderança da igreja. A parte sul dos Estados Unidos é onde havia a maior concentração de afros descendentes e a igreja, infelizmente, não penetrou aquele campo. Em meados de 1865, 1867, a igreja começou a perceber que deveria penetrar aquele campo, mas só depois de muitos apelos da senhora L. White, na década de 90, do século XIX, esse apelo foi atendido e foi atendido pelo próprio filho dela. Então, o que ele fez? Partindo de uma iniciativa própria, particular, um Ministério de Sustento próprio, ele olhou aqui e falou, não, aquele campo precisa ser alcançado. Então, o que ele fez? Ele construiu um barco a vapor onde ele colocou no Rio Mississipi e descia aos Estados Unidos pelo Rio Mississipi para evangelizar as comunidades, populações negras ali daquela localidade. O sucesso foi tanto que em questões de 15 anos, quando o Edison White começou, ali no sul dos Estados Unidos existiam 50, mais ou menos. 15 anos depois tinham mais de 900. Então, foi um trabalho de extremo sucesso. A igreja, na época, viu, assim, não viu com tão bons olhos, houve algumas críticas. Logo depois, surgiu outro ministério que eu já mencionei, que é a Escola de Madison. e a igreja, com esse, a igreja foi muito dura. A igreja nunca aceitou a Escola de Madison, tá? Sempre colocou muita pressão. Inclusive, eu queria indicar uma literatura para os irmãos, que é este livro, Madison, A Linda Fazenda de Deus. Esse livro é até indicado, endossado, por um ex-presidente de associação geral, que é o Robert Pearson. É um livro magnífico, é um livro que foi publicado também, é um exemplar, de um livro que foi publicado nos Estados Unidos, mas nunca chegou na língua portuguesa, e uma publicadora de sustento próprio, tá? A Luz do Mundo, publicou esse livro. É uma obra maravilhosa, que traz essa realidade que aqui no Brasil ainda é desconhecida. Ellen White normalmente costumava chamar a igreja de plano A ou linha regular, e os ministérios de sustento próprio de plano B ou linha irregular. E aqui, nós conseguimos também perceber o quão difícil foi essa obra, porque a igreja na época não aceitou, não aceitou. E, interessantemente, Ellen White foi uma cofundadora, ela teve visões quanto a esse ministério, onde deveria ser estabelecido, qual propriedade deveria comprar, ela inclusive participou da mesa administrativa desse colégio, e, interessantemente, a igreja não apoiava, se eu não me engano, ali, meados de 1906, 1908, a Associação Geral fez até um voto contra a Escola de Madison para não enviarem recursos para essa escola, em seguida, ela escreveu uma carta condenando esse voto, dizendo que esse voto não foi de Deus. Então, vocês conseguem perceber que a aprovação da igreja não quer dizer muito com a aprovação de Deus, porque a Escola de Madison, tendo ali Ellen White como cofundadora, participando da mesa administrativa, enfatizando ali e endossando o trabalho da Escola de Madison, a igreja nunca aceitou. O IAG, oficialmente falando, não é aprovado pela divisão sul-americana. Você que está assistindo esse vídeo, não sei se já ouviu, se conhece, mas nós oficialmente não somos reconhecidos pela igreja. Existem ministérios de sustento próprio que são reconhecidos e outros não. Como eu posso definir isso? Por que esse ministério é reconhecido e por que esse ministério é rejeitado? Enfim, porque o ministério que é reconhecido, ele faz exatamente aquilo que a igreja quer, que a igreja aprova. Ele sempre pede a permissão da igreja para atuar em um determinado ramo de trabalho. Já o ministério que é rejeitado, ele nem sempre pede a permissão e às vezes quando pede a permissão e a igreja nega essa permissão, ele avança mesmo assim. Então, o ramo do nosso trabalho que nos coloca em uma situação delicada com a divisão sul-americana é a publicação de livros, tá? Já tivemos diálogos com pastores e líderes da igreja sobre uma possível harmonização do IAG, mas os requerimentos são muito caros, muito caros. E o primeiro deles seria deixar de publicar esses materiais. Meus irmãos, são materiais adventistas, são materiais pertencentes a pastores, teólogos e do espírito de profecia. Por que não publicar? Uma pessoa uma vez no telefone me disse, olha, eu vou até entrar no quesito jurídico da questão de publicação de livros. A pessoa falou assim pra mim, olha, mesmo que legalmente falando vocês estão corretos, mas eticamente não, porque é a igreja que tem que dar esses materiais. Meus irmãos, na minha opinião, na minha humilde opinião, deixar de ser ético é pegar a verdade e trancá-la, reter a verdade. Isso é ser antiético. Agora nós, com o objetivo de colocar nas mãos do povo lusófono a literatura inspirada, literatura de pastores e deuses da nossa igreja com relevância doutrinária e salvífica, isso é antiético? Cabe a você responder essa questão. Então, temos avançado nesse objetivo. A escola de Madison, ela abrangeu o ramo da verdadeira educação, no qual, se os irmãos estudarem a história, eu até indico uma literatura da Unas Press, que é o livro Portadores de Luz. Ali vai falar um pouco sobre a escola de Madison, sobre esse contexto de educação adventista. As escolas adventistas, naquela época já, não tinham seguido o que Hélio White recebeu de Deus quanto à filosofia da verdadeira educação. Edward Sander e Percy McGann estiveram como líderes de escolas adventistas, tentaram implementar o que nos foi revelado sobre a educação. Eles sofreram muita pressão até que em 1904 eles tiveram que se retirar das instituições adventistas. Eles e Hélio White tiveram a ideia de fundar uma escola, mesmo se não estivesse sob a jurisdição das associações. E foi isso que eles fizeram. No estado do Tennessee, em Madison, eles fundaram, eles compraram a fazenda e fundaram essa escola. Então, por que que Madison foi rejeitado pela associação na época? Pelo mesmo motivo que o IAG é rejeitado hoje. Madison queria atuar numa área que a igreja não permitiu. E mesmo assim, sem a permissão da igreja, eles atuaram e seguiram em frente. A mesma situação acontece com o IAG hoje. Queremos atuar. Quais são as áreas que o IAG atua? Publicações, como eu já mencionei, publicações inéditas em língua portuguesa. Congressos, aí os irmãos podem falar, mas a igreja tem feito congresso, tem feito campais, encontros? Admito. Os nossos congressos têm um foco um pouco mais tradicionais. Nós damos bastante ênfase em doutrinas, pilares da fé, como justiça pela fé e santuário. E também damos bastante ênfase em reformas importantes que foi revelada através do Espírito de profecia, como reforma do vestuário, modéstia cristã, reforma de saúde, vida no campo, que tem sido um assunto muito polêmico e atual para esse nosso tempo, perante essa pandemia, covid, greves e tal. Então, esse é o foco do IAG. Publicações, congressos, temos o nosso canal ali, fazer uma escola missionária que ensine a obra médico missionária e também capacite pessoas a viver no campo. Então, essas são as áreas que o IAG tem atuado e que, inegavelmente, a nossa igreja, infelizmente, aqui na divisão sul-americana não tem dado tanta ênfase. Não tem dado tanta ênfase. Nós não nos gloriamos disso. Nós reconhecemos que somos o plano B. Nós somos o plano B, nós somos o estepe. Nós estamos ali para tentar sanar uma dificuldade da igreja. Queira ela aceitar, queira não. Ok? Então, esses são os objetivos do IAG e esses são os motivos pelos quais não somos aceitos e que muitas pessoas, através de desinformações, acreditam que somos dissidentes, fanáticos, perfeccionistas. Bom, esses são os objetivos principais, não só do IAG, mas de toda a obra de sustento próprio. Agora, eu queria avançar para outra pergunta. Muitas pessoas nos fazem. Se estamos dentro da lei no que diz respeito à obra de publicações, existem pessoas que têm contato comigo, e eu digo, olha, inclusive ontem eu respondi uma pergunta dessa. A pessoa falou, olha, a casa publicadora já publica livros e tal, será que esse trabalho aí do IAG não é pirataria, não é plágio? Muitas pessoas acham isso. Olha, vocês estão plagiando. Olha, os únicos detentores do patrimônio white para publicar esses livros é o Elio White States e tal, vocês estão fora da lei. Meus irmãos, isso é uma inverdade, tá? Isso é uma inverdade. Eu queria ler para vocês, nós estamos dentro da lei, tá? Eu queria ler para vocês a lei 9.610 feita no dia 19 de fevereiro de 1998. O artigo 41 dessa lei diz o seguinte, os direitos patrimoniais do autor perduram por 70 anos contado de 1º de janeiro do ano subsequente do seu falecimento, ok? Então, essa é a lei, isso que diz a lei. Quando um autor falece, passados 70 anos de sua morte, no janeiro do ano subsequente, os seus escritos perdem o direito autoral, caindo assim em domínio público, ok? Todos os escritos de Elio White estão em domínio público. qualquer pessoa pode ir lá para o original inglês, traduzi-lo e publicá-lo aqui na língua portuguesa, espanhola, qualquer outra língua, ok? Por isso que autores antigos do Brasil, como Monteiro Lobato, todo mundo publica a obra dele, todo mundo, escolas e tal, eles publicam, por quê? Já é um autor que perdeu o direito autoral, os seus instintos estão em domínio público, estão acessíveis à população para quem se quiserem usar, tá? Então, isso também se aplica a Elio White, não só a Elio White, mas, por exemplo, o pastor Stephen Haskell, o pastor Stephen Haskell faleceu tem muitas décadas, tá? A Elio White tem mais de 100 anos que ela morreu, o Wagner, o Ryan Smith, o H. Jones, tá? Todos são autores que não têm mais direito autoral. E livros, literaturas que ainda possuem direitos autorais, nós entramos em contato com os detentores desses direitos para nos liberarem esses direitos, ok? Então, assim que o IAG trabalha. Então, por favor, antes de pensar qualquer coisa, entre em contato, assista esse vídeo, tá? Para que a desinformação não impere. Como eu disse no início, nós somos pessoa jurídica, nós possuímos CNPJ, nós temos que estar perante a lei de modo legal. E mesmo que não fôssemos uma pessoa jurídica, nós somos cristãos. Dá e disser o que é de certo e a Deus o que é de Deus. Temos que respeitar as leis humanas conquanto não infringam princípios divinos. Então, estamos fora da lei? Não. Estamos dentro da lei, tá? Temos todo o direito de publicar esse livro. Aí entra aquela questão que eu já mencionei. Ah, mas não é ético publicar, tá? Já entraram muitas vezes com esse argumento, tá? Mesmo que vocês estejam dentro da lei, não é ético. Não é ético. Como assim não é ético? Nós queremos que antiético é reter a verdade. Nós queremos que a verdade esteja na mão de todos, na sua língua nativa e a preços acessíveis. Ok? Agora eu queria falar um pouco sobre o desenvolvimento do IAG. Como eu disse, o IAG nasceu mais ou menos há seis anos. Nasceu em 2014. o Silverino começou praticamente sozinho, depois agregou o nosso cameraman que está ali atrás, o Rafa. O Rafa no início ali ainda não tinha o canal, mas ajudava com diagramações, com algumas artes, ajudando ali com as literaturas. Então o IAG ainda não tinha um corpo, não tinha muitas áreas. Era apenas o Silverino mais de frente e o Rafa atuando em outras áreas, auxiliando o Silverino. Mas a criança foi crescendo, do BB foi aumentando de tamanho, foi aumentando os temas de literatura, foi agregando apoio, começou a agregar viagens missionárias. Depois, em 2016, o Silverino saiu do Rio de Janeiro, veio para Minas Gerais, Capitólio, trouxe a sede do IAG para cá. O IAG foi crescendo, crescendo, teve estatutos, tornou uma pessoa jurídica, CNPJ. Houve a necessidade de agregar mais obreiros, depois veio o Walter, o Harry, enfim, foram agregando várias pessoas e depois eu, outras pessoas que hoje estão no nosso corpo de obreiros. Enfim, o desenvolvimento, pelo menos na minha visão, foi bem rápido. Hoje o IAG tem apoio praticamente de todo o Brasil, de leste a oeste, norte e sul. Ok? Temos publicado, de 2014 até hoje, já foram mais de um milhão de literaturas publicadas pelo IAG e distribuídas não só no solo brasileiro, mas na Bolívia, no Peru, no Chile, em outros países, em Angola, Luxemburgo, Estados Unidos, Canadá, Portugal, tá? Nós temos enviado literaturas para praticamente todos os continentes desse planeta. A obra tem prosperado, graças a Deus. Outros setores foram agregados recentemente, vocês viram aí no nosso canal, que conseguimos comprar uma propriedade na qual vai ser estabelecida uma escola missionária, a nossa gráfica vai para lá. Nós hoje temos uma gráfica própria, hoje temos um grafeiro, temos o Walter na área da expedição, temos o Harry na área do financeiro, enfim. Os setores começaram a tomar forma e começaram a se organizar. Existe, eu vou chamar assim, uma inconveniência por parte do nosso trabalho, que é, às vezes, a demora de responder às pessoas. Às vezes, as pessoas entram em contato conosco e, às vezes, nós demoramos um pouquinho para responder. Por que que isso tem acontecido? Nós temos, temos tentado organizar essa situação, não só essa, como outras. O que tem acontecido? O IAG está crescendo rápido demais. E o corpo de obreiros é pequeno. A nossa carga de trabalho é imensa. São muitas tarefas e setores para abranger e poucos trabalhadores. apicultura, o terreno, a gráfica, a divulgação, a expedição, embalar os produtos, enfim, enviar os produtos. Então, são muitas áreas. E as pessoas, elas não sabem muito bem de que área que eu sou, de que área que o Walter é, de que área que o Rafael é. Então, assim, eu queria estabelecer nesse vídeo, mostrar para os irmãos que hoje o IAG tem áreas bem estabelecidas, cada pessoa atua no seu setor de trabalho e gostaríamos de contar com a colaboração de vocês. Então, vamos lá. O irmão Walter, o irmão Walter Batista, o que ele faz? O irmão Walter, ele está especificamente na área da expedição. Você que quer comprar livros, qualquer material, panfleto, livreto, livros, entra em contato com o Walter Batista. O número está aí na tela. Um detalhe importante, estamos localizados a mais de 20 quilômetros da cidade. Aqui não tem rede, não tem área de telefone. Muitas pessoas falam, ah, eu ligo, mas vocês não atendem. Aqui não pega telefone. Todo o nosso contato, 90% dele é feito pelo WhatsApp, ok? Então, se você não tiver o WhatsApp, temos uma página no Facebook, vocês podem escrever ali. Temos também uma conta no Instagram e no Telegram. É outra forma de acesso e de contato conosco. Então, você que quer material, quer comprar, quer saber preço de material, entre em contato com o Walter Batista, ok? Quer saber sobre o IAG? Se mesmo você assistindo esse vídeo restou alguma dúvida, você quer saber como apoiar, você quer saber sobre os nossos projetos, você quer saber qualquer meandro sobre o IAG, sobre as redes sociais, entre em contato comigo. Meu nome é Aquiles Camaro, meu número também está aqui na tela. Então, eu sou responsável mais especificamente pela área de divulgação, as lives, ajuda a divulgar os vídeos do canal, eu que gerencio todas as páginas de Facebook do IAG, do Instagram, agora não sou mais eu, mas eu acompanho ali também, do Telegram, enfim. Então, você que quer saber mais sobre o IAG, entre em contato conosco, essa área é comigo, Aquiles, área de divulgação e conhecer os projetos do IAG. Você quer doar para o IAG, quer apoiar o IAG, entre em contato com o Harry, o Harry é responsável pelo financeiro, pela tesouraria do IAG. O número de telefone dele também está aí na tela, ok? Então, esses são os três contatos mais importantes do IAG. Recapitulando, vendas, Walter Batista, conhecer sobre o IAG, divulgação, projetos, Aquiles Camar, até dúvidas teológicas, muitas pessoas, ah, eu vi no vídeo lá no canal, tal coisa, me envia a citação, eu não entendi isso, Aquiles Camar, tesouraria, doações, tá? Harry, Harry Hemnarine, vocês que querem doar, enviem o recibo da doação para ele, entre em contato com ele, especifica o que são esses valores, em que áreas vocês querem que esses valores sejam aplicados, ok? Com o Harry Hemnarine. Então, contamos, com a ajuda de vocês, com as orações de vocês, com a dinâmica de vocês, isso é muito importante para o nosso trabalho. E quero fazer um apelo, você que já tem seguido as nossas redes sociais, que tem assistido os nossos vídeos através do canal, que sente o desejo de apoiar essa obra, tá? Temos projetos inúmeros, entre em contato comigo para saber quais são, quero pedir a ajuda de vocês, não só para melhorar essa dinâmica, mas também para fazer essa obra avançar. Porque a pregação do Evangelho não cabe só a mim, não cabe só o Rafael, não cabe só o Silverino, ou uma só instituição, mas cabe a todo aquele que professa ser um seguidor de Cristo. Como diz Ellen White, em Ciência do Bom Viver, todo verdadeiro cristão nasce no reino de Deus como missionário. Então entre em contato conosco, existem várias formas de nos ajudar, uma delas é essa, nos ajudando na dinâmica de atendimento, recursos financeiros, orações, divulgação também, compartilhar as nossas lives, compartilhar os vídeos do nosso canal, tudo isso ajuda a obra a avançar. Então fica aqui o meu apelo, e um abraço a vocês que estão nos assistindo, graças, saúde e paz a todos. Tchau, tchau, tchau.